Olá, o governador Robinson Faria deve encerrar a semana mais aliviado. A volta do policiamento, a decisão da ministra Carmen Lúcia do STF de destravar recursos federais para o Estado e a perspectiva de aprovação do ajuste fiscal na Assembleia Legislativa criam condições favoráveis para Robinson voltar a bater nas portas do governo federal. Robinson precisa de dinheiro no curto prazo, seja por meio de empréstimos pelos bancos públicos, seja por meio de transferências de recursos da União, como ocorreu com o Estado do Rio de Janeiro. As medidas que deverão ser aprovadas pelos deputados estaduais só vão surtir efeito com futuro distante daqui a alguns meses. O governador, repito, precisa de dinheiro para colocar a folha dos servidores em dia, agora. Na semana que vem, junto com a bancada federal, Robinson Faria vai peregrinar pelos principais gabinetes do Planalto Central. Está previsto, inclusive, mais um encontro com o presidente da República, Michel Temer. O plano de salvação do Estado, que Robinson denominou RN urgente, depende muito das visitas que já estão sendo agendadas para a próxima semana. Se a falta de dinheiro prevalecer e o pacote fiscal demorar a sofrer efeito, o Norte Rio Grande corre o risco de assistir o que o próprio governador denominou a falência total do Estado. Legenda por Sônia Ruberti